Olá, entre família, está no ar, muito boa tarde, muito obrigada pela sua companhia. Está começando esse programa super especial com muita informação e muita alegria para você também. Afinal de contas, temos aqui uma dupla muito especial, a começar por ele. Cris, boa tarde. Cris, é sempre um prazer estar aqui ao seu lado, com esse povo tão querido do nosso entre família. Gente, você imagina o privilégio, né? Olha, a tecnologia hoje tem tanta coisa ruim, mas o bom é, imagina, nós estamos hoje dando um pulinho na África, dando um pulinho no sul do país, no Nordeste, no Norte. A gente está aqui com um programa gravado, ajudando uma pessoa, de repente uma dor, que às vezes é ignorada. E o programa de hoje vem trazer algo que, na minha família, teve um familiar que viveu isso, e às vezes a gente trata com tanta crença limitante, a gente subestima o problema dos outros, principalmente na infância, que não tem as armas. Quando você se coloca no lugar dessa criança, é o que falta, a gente é empatia, o conhecimento que liberta. A gente dá uma dó, dá vontade de pegar no colo toda criança que foi incompreendida por algo que, às vezes, para ele é o mundo que está caindo sobre as costas. Eu tenho essa sensação também. Aí, Cris, como você está agora, trazendo um sensacionalismo, mas não. Olha, você vai pegar o tema, você vai até dar risada, mas depois que a gente mergulhar, você vai ver que é sério, a infância é algo muito sério essa tratada. É, quando eu ouço alguns amigos contando essas experiências, a vontade que dá é de lá no passado e pegar essa criancinha, né? Tipo, bem claro. Calma, né? E, às vezes, a terapia, a gente tem que fazer isso, né? Acolher. E a nossa criança, né? Tem que pegar o Cristo, voltar lá, chorar um pouquinho. A gente não está falando de regressão, tá? Não misture. Chama-se terapia, voltar a ferida aberta e depois... Isso também não é amnésia, tá? Vai ter uma cicatriz, mas você vai poder voltar a ferida cicatrizada e ressignificar esse momento. Mas a gente vai falar hoje de quê? De quê, Suzane? No fim, o que a gente vai falar mesmo é sobre enurese noturna, que nada mais é do que o xixi na cama. E cada um tem um relato com essa história, né? Eu estava no camarim, até brinquei com a maquiadora que estava me maquiando. Não vou falar o nome dela aqui, não. Eu achei interessante o relato dela. Ela tem uma memória também, porque ela ficou com vergonha, chamaram a atenção, fizeram todo esse, né, esse tardalhaço com ela. Mas o que eu achei interessante é que ela lembra que ela estava sonhando, né, que fazia xixi e ela fez xixi mesmo na cama. Aí ela pensou, hum, que alívio, que quentinho. Hum, gostosinho. Que gostosinho. Aí eu falei, nossa, que diferente, né? E depois a bichinha acordada brigando com ela. E isso que você está colocando, de repente, vovó, mamãe que está acompanhando a gente, em uma certa idade, existe uma normalidade, né, pelo controle e tal. Agora, existe uma idade onde passa que foge da normalidade e uma mãe atenta, um pai atento, que não é carregado dessas crenças limitantes. Não, você tem que apanhar, você tem que criar vergonha na cara. Agora, eu vou colocar só uma situação para você, dona Maria. Imagine você, com oito anos, você não quer, ninguém quer fazer xixi na cama. Você é exposto pelos colegas, pelos parentes, você diz que é mijão, né? Lá na minha região tem um bicho chamado zurrilho. Zurrilho, que faz xixi, viu ou não? Não, e ele faz xixi. Faz xixi, faz muito xixi. Aí você pega toda essa carga e diz assim, gente, está faltando, de repente, algo no corpo dele, ele tem alguma questão, né, e aí você acaba pegando isso como uma verdade, que você é um mijão, que você não tem... Olha o problema psicológico, por falta de informação e empatia com a criança de oito e dez anos, que tem um problema de saúde referente a isso, emocional em todos os contextos. Mas, gente, o problema de hoje, a gente vai mergulhar nisso, para quebrar, para que mais crianças sejam libertas desse contexto e avaliadas pelos pais de uma forma empática. É para isso que existe o Entre Família, não é mesmo, senhoras e senhores? Nós estamos aqui para trazer essa informação para vocês, estamos com o nosso especialista. E olha, tem uma pessoa daqui do Entre Família que vai contar a sua história, vai expor como foi na adolescência. Não perde não, Entre Família está só começando. Estamos de volta, meu querido, minha querida que está acompanhando o nosso programa, para você um abraço, um beijo no coração, enurese, né? O que é isso, Cris? É o famoso xixi na cama. Eu pergunto para você agora, você tem uma criança aí, um netinho, um sobrinho, um vizinho, que está passando por esse problema? Que idade tem? Será que é normal? Qual é a linha comportamental? Houve algum problema emocional ligado a isso? Você já investigou? Você já passou por isso na sua infância? Tem perguntas, porque nós vamos ter aqui um urologista adulto pediátrico, com um doutor sentadinho na sua sala para abrir o seu coração. E a ideia desse programa, a gente faz esse programa para você e com você, é que o povo de casa realmente usufrua de um médico desse gabarito, que hoje vai estar à disponibilidade para o seu coração abrir. E às vezes, se for uma coisa mais íntima... Pode colocar no ânimo? Isso, colocar no ânimo. Sem problema algum, porque isso pode acontecer também na fase adulta, né? Vai que tem algum adulto ouvindo a gente e está passando por essa situação, né? Adolescente que, oh, se tem uma fase que a gente tem bastante vergonha, é nessa fase. Gente! Eu tinha um parente. Por que é tão difícil? Eu tinha um parente. Ele não podia dormir em um acampamento. Lá na igreja tem o quê? Desbravadores, que é um grupo de 10 a 15 anos que participa de acampamentos, né? Então tinha que ir com a mãe junto para levar um negócio para poder limpar durante a noite. Imagina o temor que ele tinha de alguém descobrir aquilo. Eu não sei, o doutor depois vai falar, mas esse parente, ele teve um caminho com o lítio. Algo... Aí depois teve um outro contexto emocional, mas nunca mais teve, né? O quanto que um tratamento, alguém fazendo exames específicos, eu não sei. Eu não tenho capacidade, mas eu digo que para ele nunca mais aconteceu, depois que houve um tratamento levado isso a sério, né? Então foi muito importante. Olha, muito interessante o Cris falar sobre isso, né? A gente vai entender, então, quais são as nuances. Será que são coisas que estão faltando no corpo? Será que é psicológico? Será que são as duas coisas juntas? Então se você tiver dúvida, já aponta a sua câmera para esse QR Code aqui, você vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp e ele está aberto para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Chega junto com a gente, no Entre Família. Susa, por favor, já é a nossa sala aqui, né? Temos a presença da director também, não sei por que ela está aqui. A gente está mais comportadinho hoje, eu não sei se foi a vibe, porque a gente está com o médico, a gente geralmente ficou um pouco mais sério, porque a nossa diretora está aqui, né? Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, já falava a Batistote, que participava desse programa, é com a tal intimidade que a gente tem, tanto com a diretora, tal. Então esses anos que eu tenho de Entre Família, desde que eu comecei eu conheci essa moça aqui. Você tem que ver os corredores, a gente vai passar, a gente passa assim, ó, não que a gente tenha tempo vago aqui, mas não, é que existe um imã, um imã de conversa. E com essa mulher, a gente, olha, não dá pra, a gente tem que ter um alarme quando a gente se encontra pra durar no máximo 15 minutos num corredor. Você sabe o que você me deu uma ideia? Porque eu sempre quis começar o Entre Família, eu e você, cada dia com uma coisa, um alabares, assim, uma coisa, uau! Com essa nova diretora, vamos, quem sabe? Ó, quem sabe em julho aí, né? Ó, em julho teremos um novo cenário, uma nova dinâmica. Não, porque você é essa pessoa alegre, espontânea, tipo como nós. Deixa eu já dar boa tarde pra você, já que você já falou boa tarde, Ana. Que honra ter você aqui hoje. Vai passar vergonha no crédito. Hoje vai ser expose. Parcelada, é, só o ano pagando essa vergonha hoje. Pra quem tá vendo o programa hoje, Suza, quem é a Ana aqui no nosso programa? A Ana Isabel, senhoras e senhores, se você ainda não sabe aí de casa, ela é a nossa diretora, a mais nova diretora agora, recente, acho que tem um mês, começamos agora, 2023, sob nova direção. A Ana Isabel, por tanto tempo, foi produtora executiva, bem juntinho ali com a Patrícia, né, que era a nossa diretora antigamente, produzindo e pensando entre família. Está desde o começo, sonhou, pariu este bebê chamado entre família e agora é ela quem nos comanda. Eu tento, não que vocês deixem, eu só tento. Ah, a gente é bonzinho, nós somos muito bons. Só pra fazer um agradecimento, enquanto a Aninha está aqui, quem está hoje nos dirigindo é a Tati, ela que está fazendo um trabalho, já chegou chegando, né, conquistou o coração da produção. A gargalhada maravilhosa. A gargalhada e tal. E ela vem porque ela faz passar vergonha de manhã, porque seis horas da manhã ela está correndo, né, pra fazer os outros passarem vergonha e ódio. E posta. Ela está fazendo exercício e posta, faz uns stories, mas está representando bem porque está com energia pra aturar a turma do entre família. Ela posta pra animar, viu, né, pra humilhar ninguém, que fique claro, né, Tati? É pra incentivar. É pra incentivar, é pra incentivar. E a gente recebe também com muito carinho o doutor Matheus Siqueira, médico urologista e pediátrico, como o Cris falou, ele que já participou aqui com a gente do Entre Família, sempre super solícito. Então, pra você conhecer um pouquinho do histórico, né, o doutor Matheus, ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, né, e se especializou também, teve uma residência que ele fez na Califórnia, nos Estados Unidos, em cirurgia robótica e minimamente invasiva, o que é muito interessante, né? Acho que o futuro está caminhando aqui pra isso. E depois, né, por todas essas experiências por onde ele passou, ele voltou pra cá, por o Vale do Paraíba, onde ele nasceu e foi criado aqui em Jacareí, né? Seja bem-vindo, doutor Matheus. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero poder ajudar o público aí, todos em casa. Doutor, antes de mergulhar no nosso caso aqui, vamos falar um pouquinho do que é, né, o nosso tema de hoje, essa enurese, né, noturna, tem uma primária, secundária, explicar um pouquinho o que é, o que saiu da normalidade, né? Perfeito. Sempre que a gente vai tratar algum tipo de doença na medicina, basicamente todos os problemas, a gente sempre gosta de classificar a doença de alguma maneira. E a enurese a gente classifica como perda de urina à noite, a partir dos 5 anos. Abaixo disso, a gente entende que não existe uma maturidade ainda neurológica do eixo nervoso muscular da bexiga capaz de controlar a vontade de urinar. Então, a partir dessa idade, a gente determina que a criança tem enurese noturna. Quando essa criança chega no consultório com 6, 7, 8, 9 anos de idade e nunca teve o controle, a gente chama de enurese primária. Então, a criança nunca teve o controle por mais de 6 meses, que é o mais comum. Existe aquela criança que ficou seca, com 4 anos, ficou bem, de repente com 8, 9 anos, volta a urinar na cama, perdeu a estima na cama. Essa é chamada de secundária. Por que a gente classifica dessa maneira? Porque o tratamento, às vezes, a gente modifica um pouco. Geralmente, a primária é muito mais comum, tá? A secundária geralmente está associada com algum trauma. Então, aquela criança que estava tudo bem, mudou de cidade, mudou de escola, nasceu um irmão, os pais se separaram. Ela tem um trauma psicológico que afeta toda a questão social, ambiental ali dela e ela volta a urinar como se fosse uma regressão. Então, aí o tratamento psicológico talvez seja até mais importante do que o tratamento medicamentoso, comportamental, porque ela já tinha o controle. Então, foi uma regressão psicológica que ela teve. A gente também classifica, tanto a primária quanto a secundária, em monossintomática ou polissintomática. O que é isso? Monossintomática é a criança que só perde a noite. A polissintomática é aquela criança que também tem alguns sintomas urinários durante o dia. Então, ele vai para a escola, perde xixi na cueca, escapa, ou tem dificuldade para urinar, ou tem um aumento da frequência urinária maior. E isso mostra que talvez o problema seja um pouco mais grave, um pouco mais profundo e você precisa investigar um pouco melhor essa criança. Não adianta você tratar só à noite se ela perde durante o dia. Então, aí você parte para uma investigação e para um tratamento direcionado. Por isso que nós médicos sempre gostamos, quando a gente está diante de uma doença, esmiuçá-la e classificá-la o melhor possível para dar o melhor tratamento. Então, basicamente, primária, secundária, monossintomática ou polissintomática, sempre a partir dos 5 anos de idade. Gente, que interessante. Que aula. Agora, com você, né, Ana, foi com 11 anos, se eu não me engano. E aí você está nessa primária ou foi secundária? Como que foi? Foi com 11, né? Foi até os 11. Até os 11, 12. No meu caso, foi a primária. Então, lá em casa, somos três. Então, dá para dizer que dois de nós tivemos o problema sem expor. Porque aí o colega ou a colega da família que quiser depois dizer, era eu que fale, né? Mas entre os três irmãos, dois tinham o problema. Tem 50% de chance. Você tem mais dois irmãos? 50% ali, quem quiser que diga, eu. E a gente, acho que pelos dois manifestarem, talvez até tivesse alguma questão genética. Mas, tanto no meu caso, quanto do outro membro da família, parou em algum momento. Eu até falei para o doutor antes do programa começar. A gente não sabe exatamente o motivo. Se a gente tinha alguma questão de bexiga hiperativa, se era algo hormonal, se era psicológico. Enfim, até hoje a gente não sabe. Todas as noites. A maioria das noites. Na verdade, acho que a importância de estar aqui falando sobre isso vai muito daquilo que o Cris falou na abertura do programa. Uma criança não faz porque quer. A criança não faz te na cama porque quer. Ainda mais depois de grande, na pré-adolescência, a adolescência, pensa, quantas noites de pijama eu tive que abrir mão? Ou fui para praticamente virar a noite acordada com medo de ir fazer xixi na frente de todo mundo? Então, há uma questão social envolvida na coisa. Então, não adianta o pai ou a mãe olhar e achar que bater ou pôr de castigo ou expor de alguma maneira, tipo, chega uma visita em casa e passar com o colchão molhado, vai fazer com que a criança consiga vencer aquilo. Ela só vai se sentir ainda mais incapaz. Então, por exemplo, às vezes eu acordava durante a noite e eu percebi que eu tinha feito xixi e eu mesma juntava os meus lençóis e colocava escondido assim. E aí tentava dar uma trocada sem os pais verem. Assim, meus pais são maravilhosos, mas não tinham tanto conhecimento. E aí, nessa questão assim, a procedência não era a melhor, não foi a melhor. Então, eu tive que aprender a me virar nesse sentido, sabe? Para não ter que acordar, não ter que incomodar. Ou, ao contrário, quando eu acordava e eu via que eu não tinha feito xixi ainda, eu me sentia muito orgulhosa. Nossa, sabe aquilo? Tipo, nossa, consegui. E aí, às vezes, eu ia no banheiro, voltava a dormir e acordava o que eu tinha feito. Entendeu? Então, foi uma questão aí por muito tempo. Ela fez eu voltar no tempo, porque isso é de uma profundidade aqui, porque eu nasci numa família simples e essa pessoa tinha um probleminha com ansiedade, né? De não ir na escola. A minha mãe teve que ir com essa pessoa até a escola. E quando eu vi o olhar dele, doutor, que ele estava com medo de ir no acampamento dos desbravadores, Deus me deu uma capacidade que os meus amigos aqui sabem que eu sei que uma pessoa está mal quando ela não está, que Deus dá algumas coisas. Eu acho que são as microexpressões faciais que algumas pessoas têm mais facilidade de ler, né? E tal, Deus me deu isso. Quando eu senti o olhar dele e a vergonha que ele tinha perante os outros que ele estava sendo incompreendido, eu acho que Deus faz essas coisas. Eu disse, olha, a gente vai dar um jeito nisso. Vamos atrás de uma psicopedagoga, vamos também tratar essa questão neural dele, então, um especialista, né? Para poder um neurologista, exames específicos, até que acharam uma composição. Eu não sei, doutor, agora faz muitos anos isso, né? Acho que foi uns 15 anos atrás. Mas é que eles acharam através do lítio, depois mais algumas coisas. Eu pergunto, essa questão para ir no neurologista, né? Porque eu acho que pode ser uma questão que a gente tem que tratar com uma equipe multidisciplinar, dependendo do contexto, até você eliminando o que é para achar. Pergunto, né? Primeiro, eu acho que é a consciência familiar, que se você não colocar um peso sobre a criança, até 11 anos, eu não sei o que a Ana deve ter ouvido de crenças limitantes, referentes ao que ela sentiu, mas depois o pai tendo noção de que a mínima coisa é que a criança não tem culpa disso e que isso pode acarretar esse peso. Imagina você ser chamado de mijão ou você ter essa questão onde todo mundo se compara na normalidade. Pergunto, doutor, uma rede multidisciplinar, e por que do lítio? Claro que o senhor não tem os exames do meu irmão aqui, mas existe alguma conotação com o lítio que o senhor possa dar alguma explicação? Provavelmente, seja um caso peculiar. O lítio, ele é usado para alguns tratamentos de doenças neurológicas, tá? É um estabilizador de alguns hormônios neurológicos. Então, provavelmente, a doença dele, esse problema que ele tinha, fosse secundário, não uma coisa primária. Qual a ideia? A enurese noturna, a gente não tem ainda muita ideia qual é o fator principal. A gente fala que é multifatorial. Multifatorial. Perfeito. Primeiro, a editariedade, a gente sabe, já bate o martelo. Se você teve enurese, você tem 50% do seu filho ter. Se você e seu marido, o casal tiver, 75% de chance de ter. Então, é altíssimo. A segunda é a maturidade do eixo. Tem crianças que se desenvolvem, eu gosto de falar para os pais sempre assim, a criança aprende a engatinhar, a andar, a falar e não controlar a urina. Então, assim, para a gente, urina é uma coisa simples. Você vai no banheiro, urina, para o pai, acabou. Para a criança, ela aprende a falar, conversar e depois a controlar a urina. Então, é muito difícil. Exige uma conexão nervosa muscular muito grande. Esfíncter, musculatura. Então, é muito difícil você alcançar, atingir esse nível de entendimento. E existem outros fatores. O hormônio diurético que a gente produz à noite, às vezes pode estar desregulado. Ou seja, essa multifatoriedade influencia na enurese. Nesse caso específico, talvez seja uma doença secundária que possa ter influenciado na questão da enurese e em outros fatores do cotidiano. Porque o lítio a gente não costuma usar para tratar a enurese simples, como a primária ou a secundária. Agora, Ana, e como que foi para você quando você conseguiu parar? Porque, pelo que a gente está vendo da sua história, não teve um evento traumático, psicológico, já que foi uma situação primária. Tanto você quanto um dos seus irmãos. O que dá para entender que parece que é até uma coisa genética. Perfeito. Como que foi o momento que você parou? Você consegue lembrar? Acho que foi algo que foi acontecendo. Acho que você vai percebendo que os eventos estão ficando mais espaçados até que um dia eles param de acontecer. Então, provavelmente, realmente era algo biológico. Não foi nada psicológico, nenhum trauma, nada. Era algo biológico que um dia regulou. Mesma coisa. Na mesma época. Exatamente assim. E o que é interessante, você está falando aí da questão da probabilidade, é que a coisa é muito mais comum do que o que a gente pensa. Que a gente não fala muito sobre isso. Por isso que eu comecei até brincando. Vou passar vergonha aqui no crédito. Porque a gente não fala muito sobre isso. Só que quando alguém quebra o ciclo da vergonha, tipo, não, beleza, vou botar minha cara e conversar sobre a infância. A gente percebe que muita gente também sofreu. Hoje mesmo, eu estava passando no corredor, falando que ia vir aqui. E um senhorzinho que trabalha aqui na Novo Tempo, contando que na infância dele, ele apoiou muito. Que a mãe dele dizia que ele era sem vergonha. Que era para ganhar vergonha na cara. E que alguém foi que deu um toque na mãe dele. Tipo, leva ele no médico. Pode ser que ele tenha algum problema. E foi lá que ele descobriu, era realmente algo de ordem neurológica. E foi lá que ele descobriu. Então, assim, a gente está falando de um senhorzinho. A minha geração já é um pouco mais recente. Mas ainda veio fruto aí de disciplina. Castiguinho, palmadinha e tal. Disposição também. Sabe? Fala para a tia, fala para não sei quem, para ver se a criança toma jeito. Então, a gente vem de um ciclo, de uma vida inteira, de pessoas que não falam sobre isso e as que falam conduzem do jeito errado. Então, isso aqui que a gente está fazendo é muito mais importante até do que parece. Porque a gente pode estar dando a essa geração que está assistindo a gente a oportunidade de cuidar dos filhos de uma maneira diferente em relação a esse assunto. Ana, mas sabe o que você falar isso? Você deixa até eu me sentindo um pouco mais normal. Porque a Ana, ela é a frente da idade dela. A Ana tem 20 e poucos anos. 20 e muito já. Então, pais fomos 20 e muitos. Daqui eu fiz 27. 27 anos. E assim, ela é muito inteligente. Ela tem uma capacidade que eu pensei, gente, não é possível essa menina só com 27 anos. Então, é a capacidade em várias áreas. Você está feliz e achou um defeito em mim, é isso? Ah, eu pensei, gente, então... Que absurdo. Pensa tanto que chega a fazer xixi na calça. Porque o doutor falou, com certeza, Ana, com 4 anos, ela já falava, já raciocinava, já escrevia, já interpretava, já mandava nos irmãos tudo. Tem que ter alguma coisa. E tinha feito um roteiro ainda da historinha das crianças da rua. Por isso que veio fazer TV. Agora, eu queria até perguntar para o doutor, quando chega alguém no seu consultório, doutor, das mais variadas causas, olha, esse menino aqui não para de fazer xixi. Eu pergunto, a maturidade dos pais em relação a isso, como é que anda? Se fosse fazer uma pesquisa, o pessoal chega com mais empatia? Ou chega, tipo assim, olha, alguém me veio aqui e essa carga ainda está, ainda a maior carga está sobre a criança, nesse sentido. Pergunto pela experiência de consultório, doutor. Eu acho que depende de duas coisas. Primeiro, da idade da criança. Tem aqueles pais que são impacientes com 4 anos e pouco, 5 anos, e chegam, olha, meu filho não está fazendo xixi na cama. Aí você fala, olha, nessa idade ainda está maturando, então esse pai, ele é mais tolerante. Fala, então tudo bem, vamos esperar mais um pouco. Agora, quando chega uma criança já mais maior, com 9, 10 anos, esse pai já passou por um tempo e está um pouco impaciente, entendeu? Então, ele chega um pouco mais, ah, eu já não aguento mais acordar de madrugada, de trocar, então ele é um pouco mais intolerante. Quando o pai ou a mãe também tem esse problema, eles são mais tolerantes. Eles falam, ah, eu também tinha isso, com 12 eu parei. Então, ele tem um pouco mais de compaixão com a criança. Então, ele é um pouco mais tolerante e está mais disposto a aceitar um tratamento. Então, varia muito. A ideia é que o tratamento deve ser feito, a partir dos 5 anos, obviamente, quando incomoda ou a criança ou está incomodando ali o ambiente familiar, com os pais e tal. Veja, é uma doença benigna, ela vai resolver. Resolveu sempre tratamento com ela e vai resolver na maioria das crianças. Somente 15, a partir dos 15 anos, 1% das crianças vão continuar com isso, tá? Então, veja, se a criança traz para o pai, olha, pai, não estou podendo ir no acampamento, não vou... Está incomodando? Eu acho que é hora do tratamento. Se estiver tudo bem até os 7, 8 anos, ninguém está preocupado, está tudo tranquilo, não há necessidade de tratar, entendeu? Não é uma doença que vai causar algum mal na saúde física da criança. Pode ser psicológica e aí a gente tem que atuar. Causa na saúde do colchão. Trocou muito de colchão, Ana? Ou ficou naquele lá mesmo? Ou o fatídico plástico também, né? Ah, calma. O colchão que não sai do plástico. É uma técnica. Ou se não, quando você está no sol e passa, o colchão, quando ele tem uma carga de xixi e ele é colocado para secar... Aí já sabe. Só quem teve um irmão ou quem fez isso sabe daquele cheirinho salamunico que a gente fala. Salamunico. É. Aí que aquilo ali é a presença de que ainda a criança está em tratamento. Mas vou dizer uma coisa para você. Um coração amável não é nada um colchão diante da estrutura psicológica de uma criança e a empatia de uma casa, não. Uma empatia de um lar. Um lar não é feito só de colchão, de móveis, de estrutura. Em qualquer seja rico ou pobre, quando a gente tem um coração de empatia. Por isso que Cristo fala que a gente tem que ser como as crianças. Vamos fazer o seguinte. Se você tem a sua dúvida, quer melhorar o seu baixinho aí, quer dar a ele um conforto maior, quer dar uma linha desse tratamento, não perca que hoje o doutor está na sua sala. Ele só quer um chazinho. Pode ser o chazinho que tem aí. Não coloca muito quente, que não faz mal para o esôfago. O doutor está sempre cuidando da saúde. Um breve intervalo. A gente volta já. E aí, família, está de volta. Que bom que você está junto da gente nessa tarde. É sempre muito bom ter a sua companhia. E quando eu estou por aí, eu ouço também vocês comentarem, né? Que gostam muito da minha presença, do Cris, para fazer a companhia aí nas tardes. Algumas costureiras, né? A gente faz companhia aí nos ateliês. Então, um beijo. Muito obrigada pela sua audiência de sempre. Hoje estamos falando sobre enurese noturna, né? Que é o xixi na cama. A gente já comentou aqui no programa que isso está associado também a situações psicológicas. E a gente vai entender agora, do ponto de vista da psicologia, com a nossa maravilhosa, queridíssima, Eneida Torres, nossa parceira de longa tarde. Ela que está com a gente aqui online. Eneida, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem, Suza? Quanto tempo? Quanto tempo. Melhor agora. Melhor agora. Olha só. Eneida, aqui, eu sei que não é minha vez, tá? Quero mandar um abraço para a Eneida, porque eu sou fã dela. Ela participou do meu TCC, ela participou do meu coração. Ela é um espetáculo. Sou fã da Eneida. Um beijo. Só vou voltar lá, só para aqui. Hashtag gostamos da Eneida. Pronto. Que bonitinho. Ai, Cris, ó, também. Ana, eu vi aí rapidinho. Um abraço para todos vocês. Muito bom participar. É um amorzinho esse, Cris, né? Eneida, então vamos entender aqui do ponto de vista da psicologia, né? O que as emoções infantis têm a ver com o xixi na cama? É bem complexo, mas assim, as emoções, ao mesmo tempo que elas são a causa, elas também podem aliviar. Então, uma criança estressada, ela pode fazer xixi na cama, porque as emoções dela vão afetar no funcionamentinho lá do corpo dela. Então, a gente tem que pensar assim, a perda é involuntária. Eu acredito que o especialista estava explicando. Então, a criança não planeja que ela vai fazer xixi na cama, que ela vai fazer xixi para qualquer lugar. Até porque algumas crianças fazem xixi e soltam xixi mesmo durante o dia. Muitas crianças. Elas soltam porque elas não percebem o que está acontecendo com elas. Então, a emoção da criança vai ditando todo o comportamento dela, basicamente, o tempo todo. A gente fica pensando assim, ah, por que a criança não segurou? Porque ela não tem percepção disso. E aí, quando ela é cobrada, segura, aí mesmo que ela se sente tensa e não percebe, não tem a sensação do corpo dela, da própria bexiga que está cheia. Então, mais estresse, mais possibilidades dela fazer xixi. Na roupa, na cama, principalmente. Eneida, o doutor comentou aqui que existe essa enurese secundária, né? Que a criança já parou de fazer xixi em algum momento lá, menorzinha, e pode vir a acontecer em algum momento ali da pré-adolescência, adolescência, e que muitas vezes está associado a alguma situação traumática. É isso mesmo? É, crianças, geralmente, que têm perdas, às vezes, a gente já imagina assim, perda do pai, perda da mãe, perda do vô, da avó, são perdas grandes. Então, as pessoas até esperam, mas, às vezes, a criança tem uma perda ali na fase da puberdade, né, entre os 10, 12, 13 anos, ela tem uma perda de um animal de estimação, de um amigo, às vezes, a mudança de escola. Tudo isso interfere e, na hora do sono, a criança, ela parece que está relaxada por isso que faz xixi, mas é o contrário. Ela não está tranquilinha. Então, por isso que pode acontecer um impacto emocional, que, às vezes, para o adulto, é algo que não tem tanta importância, mas para a criança tem. geralmente, aos 11 anos de idade, os meninos sentem muito mudança de escola. As meninas, elas sentem também e tem até alguns dados agora que estão conflitando, porque, assim, muitos casos em que eles voltam a fazer xixi na cama e parecia que eram mais meninos, e há muitas meninas também. Aí agrava, Suzy, porque eles ficam com vergonha, daí eles não querem socializar, aí eles não querem conversar, aí tem sempre um adulto que acaba falando, ah, fala para alguém, ah, dá uma dica, ele faz xixi na cama. Aí a situação da criança vai ficando mais grave, porque, assim, tem um sentimento de constrangimento que, no lugar de fazer com que ela se conscientize, que é o que todo mundo fica imaginando, na verdade, piora, porque ela vai ficando mais angustiada internamente. Então, a gente pensa que é uma coisa muito simples, mas ele vai se agravando. Tem um detalhe, há determinadas regiões, determinados lugares, culturas, inclusive, que a pressão, ela é muito maior. E aí eles acabam sofrendo muito mais e escondendo, porque por volta dos 11 anos, a criança já começa a esconder dos pais que ela fez xixi na cama. E ela deixa de pedir ajuda. Agora, Neida, como que os pais podem ajudar? Porque, assim, você falou de algumas perdas bem marcantes e que são perceptíveis, né? Agora, tem muitos acontecimentos estressantes que a gente não está sabendo, a gente não tem controle. Por exemplo, na escola, às vezes, uma briga, uma humilhação que ele esteja sofrendo e a gente não tem esse relato, né? Não contou, a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes, os pais não percebem, mas a criança está vendo brigas do casal, entendendo, ouvindo coisas. Então, tem algumas situações que a gente não tem a percepção de como aquela criança está absorvendo aquele acontecimento. Como que os pais podem ajudar nesses casos que não tem uma perda grande, mas que o pai precisa avaliar ali se não tem uma condição psicológica envolvida? É muito importante assim, uma relação de comunicação próxima com a escola. Se os pais criticam a escola, a criança não vai contar para os pais o que está acontecendo na escola. Isso é um fato. Então, se a criança está sofrendo na escola, mas os pais falam, aquela escola também, aquela professora. Então, na verdade, tem que ser desenvolvida uma relação de confiança em que a criança não vai ser punida por algo que também não é responsabilidade dela. E mesmo se a criança vier fazer alguma coisa que ela agiu errado, ela não pode ser punida. Então, os pais precisam criar uma relação de confiança para poder dizer para a criança que ela está sendo acolhida. Com a escola, a escola precisa também estar atenta, verificando assim, opa, uma pequena mudança. Às vezes, uma criança que é mais tímida, um pouco mais retraída, mudam a criança de lugar. É o espelho de classe, é a lógica da escola, mas aquilo afeta aquela criança. Se ela confia nos pais, ela vai dizer eu mudei de lugar. Um pai atento, uma mãe atenta, vai perceber que aquilo que está afetando. E às vezes, o episódio, ele não se repete uma noite seguida da outra. E aí, é preciso, então, essa comunicação. brigas, mesmo que os pais falem assim, a gente não briga na frente da criança. Até uma criança de dois anos sabe que está tendo briga. Então, a comunicação e o acolhimento, aquela coisa assim, não critica. Tudo bem, aconteceu, aconteceu comigo, aconteceu com outra pessoa, não dá risada também. Então, quando a criança não traz a informação da escola, os pais têm que estar muito atentos. mudou alguma coisa em casa? Não. Então, vamos lá perguntar, está tudo normal? Como é que estão aí as coisas? É preciso a comunicação também com a escola. Com a escola. Eneida, muito bom, muito obrigada pela sua participação, é sempre muito bom ter você no Entre Família. Beijo. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Olha só, hein, Cris, que responsabilidade, né? A Eneida falou uma coisa muito interessante, chamou minha atenção, essa comunicação estreita, entre nós e os nossos filhos e também a escola, porque lá é onde eu acho que eles vivem os maiores dilemas, né? E passa boa parte do tempo na escola e como é importante ter tudo isso assim muito bem comunicado. O chamado tempo de qualidade, que eu acho que a Eneida não está aqui, mas o chamado tempo de qualidade, a conexão que você tem com o seu filho, né? É porque você é o primeiro a saber das coisas, né? Eu digo para vocês que sempre, como o meu filho não tem nenhum palavrão dentro de casa, e quando ele chega, a primeira vez que ele chegou curioso, falando, pai, o que é aquilo tal, né? A primeira coisa que o pai, às vezes, desinformado, meu Deus, o que você está falando? Você cria todo um dilema e fecha uma porta, né? De conversa, que, poxa, ele não sabe o que é, a primeira pessoa amiga dele. Então, às vezes, o desenho vai muito de como foi a sua relação com o seu pai, a sua relação com a sua mãe, quais coisas você demonizou, né? Por exemplo, as crianças não têm uma educação sexual, não? Uma certa idade, você não fala de alguns temas, você não protege o seu filho de que, olha, não pode tocar aqui, né? Porque você não pode falar. Então, um exemplo, eu creio que o pai, a gente se prepara para tanta coisa, né? Se prepara para um concurso público, a gente se prepara para fazer um Enem, se prepara para uma faculdade. Então, eu queria dizer para você, pai, se prepare para ser pai, tá? Até para comprar um cachorro, um animal, você tem que se preparar, saber que raça é, se vai dar dentro de casa, você tem condições de dar atenção, tem cachorrinho zambendo a pata por falta de cuidado, você acha que é um bichinho que você desliga? Não. Então, eu digo para você, a gente está terceirizando muito a educação do nosso filho, jogando a questão para a escola, tem outros formatos familiares que não se adaptaram, aí a gente tem aqui realidades onde a gente tem que ter empatia, né? Uma mãe que está três turnos trabalhando para sustentar, não está dizendo que a sua vida é fácil, mas eu digo, educar um filho, estar próximo de um filho, dar saúde emocional, a gente fala que a gente quer um mundo melhor para o nosso filho, eu diria que a gente tem que mudar, a gente tem que fazer um filho melhor para esse mundo, eu quero mudar o mundo inteiro, começa varrendo sua calçada, faça seu filho arrumar a sua cama, então algumas coisas assim são fáceis de dizer, mas os pilares não são fáceis de executar, mas aí eu digo assim para o doutor, doutor, eu creio que um pai, um pai que está instruído, porque a gente podia até falar com a Endeda sobre a carga emocional de um adolescente que foi criado, por exemplo, recebendo a culpa de uma doença onde ele não tem o controle, mas um pai hoje que chega, sabendo da idade normal, porque eu digo assim, uma das coisas que os médicos hoje falam, ouça uma mãe, porque uma mãe está perto do filho, sabe dessa normalidade, e o quanto isso é importante, eu diria, um pai e uma mãe que conhece o filho e a questão comportamental para a anamnésia de um doutor, por exemplo, já dá uma direção, porque o doutor tem que fazer várias somas comportamentais para tentar achar o contexto, né doutor? A anamnese de uma entrevista de enurese, ele é com o pai, com a mãe, com o cuidador, às vezes pode ser um avó, uma tia, o que seja, e com a criança. Às vezes a gente fica muito, e é interessante isso, quando é muito criança, o médico vira para o lado e fala com a mãe, a mãe começa a falar, não, não, calma, deixa eu ver o que a criança está querendo aqui. Que legal! A mãe está carregada do Google. Porque ela, é, exatamente, ela vem com um monte de questão, ela está nervosa, ela está ansiosa, e a criança? O que a criança fala? Não, para mim não tem problema, acontece, e não é a culpa da criança, ela fala, acontece comigo, não sei porquê, não tenho nada, mas não me importo, então assim, claro que nesse cenário a gente vai tentar ajudá-la, mas a gente sempre tem que ouvir a criança, é importante ouvir a criança, claro, na certa idade, três anos, a criança só sabe, não entende ainda, mas uma criança com oito, nove, dez anos de idade, ela já sai, ela vai na casa do primo, então assim, ela se incomoda, e às vezes a gente fica voltado para o pai, para falar, mas ela perde todos os dias a urina, tem que trocar e tal, e a criança está ali, coitada, está só sendo bombardeada, só bombardeada, e você fala, não, calma, deixa eu falar com a criança, mas me conta, o que aconteceu, você se sente incomodado, muitas vezes a criança chora, é, não tenho culpa e tal, é, é assim, e aí o pai vê, daí ele fala, nossa, é mesmo, deixa eu entender melhor, e realmente ninguém tem culpa, nem os pais, nem a mãe, a gente tem que tentar combinar uma terapia que seja adequada, não punindo, o principal é não punir, não castigar, isso vai atrasar o tratamento, então sempre dá, comemorar quando ela fica um dia seca, olha, passou a noite seca, parabéns, vem aqui, vamos comemorar junto, não comparar com os irmãos, ah, mas está vendo, seu irmão com três anos, não faz, pronto, isso acaba com a criança, pior coisa, não pode fazer isso, não tem, nunca se compara um irmão com outro, independente do que seja, andar, falar, xixi na cama, então não se pode fazer isso, porque a criança sofre ali dentro, poxa, realmente, minha irmã é melhor do que eu, não existe isso, ninguém é melhor que ninguém, e aí já, é uma questão do, já começam os problemas de baixa autoestima, perfeito, doutor, você comentou que a incidência em crianças, em adolescentes, na verdade, acima, não sei se é dos 14, ou dos 15, é bem menor, sim, então assim, com cinco anos de idade, que a gente começa a comparar, a prevalência é de 15%, tá, então eu sempre também gosto de falar, na sua escolinha, lá na sua sala de aula, que tem 30 alunos, tem você e mais dois que fazem xixi, para a criança já ficar, não sou só eu, então já fica mais tranquila, com 10 anos, 10%, a taxa de resolução, então, dos pacientes que chegam para mim, eu consigo, não eu consigo, né, a terapia consegue resolver 15% ao ano, acima dos 15 anos, 1% vai ter em adultos, é 0,5%, eu ia perguntar dos adultos, 0,5% ainda tem enurese, claro, tirando aqueles problemas, aqueles adultos que tem problema por causa de próstata, né, que é outra doença, mas a enurese primária, que é só perder o xixi, 0,5% ainda tem, e a gente ainda precisa tratar. E quando é na fase adulta, leva em consideração tudo isso que você já comentou, como é o tratamento para criança e adolescente, também você aplica aí no adulto. Só que a gente, na verdade, talvez essa estatística seja até maior, porque o adulto tem mais vergonha de procurar, entendeu? Ah, pode. Talvez a gente esteja subnotificando esses casos de perda involuntária, entendeu? Geralmente quem volta a procurar o médico é o paciente mais idoso, porque ele associa com problemas de saúde, fala, poxa, deixa eu voltar. Mas aquele adulto de, né, 20, 40 anos, ele não vai procurar, estou perdendo xixi na cama à noite? Doutor, inclusive, olha só que engraçado, nesse momento, né, que a gente está tocando nesse assunto, alguém nessa idade, está passando por algum problema, vamos trazer para a nossa linha de conversa, você aqui, que está participando, a ideia é ajudar você mesmo, aqui não tem preconceito, porque tem um doutor que lida com isso, sinta-se à vontade, vamos você na tela para a prioridade? A Tati reservou para a gente, o pessoal aí, de forma anônima e sem problema. Doutor, eu fiz xixi na cama com muita frequência até os 21 anos, 21 anos, até hoje eu não posso tomar líquidos à noite, eu só posso dormir de bruxos, se eu dormir com a barriga para cima, eu tenho certeza que algo vai acontecer. Quando criança, fiz exames e tomei remédios daqueles que mudam a cor do xixi. Hoje, com 25 anos, o que eu posso fazer? Então, ela teve uma frequência grande, com 21 anos, olha aí, agora com 25 talvez não seja tanto, mas ainda tem problema. Com 25 anos, o que a medicina pode oferecer? Claro que ela não trouxe, que tipo de tratamento ela fez, acompanhamento, que tipo de questão, né? Esse caso é um caso complexo, não é o habitual, com 25 anos perder. Então, a gente tem que excluir todas as doenças, doenças verdadeiras, neurológicas, doenças da bexiga, má formações do trato urinário, que possam justificar uma perda nessa idade. As principais, infecção de urina, que é o mais comum, se for menina, principalmente, tem mais frequência de infecção de urina. Algumas más formações do trato urinário, de bexiga, duplicidade do rim, etc., tem que ser investigadas. E a gente tem que avaliar a capacidade da bexiga dela, o ultrassom poderia ser. Em alguns casos, um exame um pouco mais específico, chamado urodinâmica, que você consegue medir algumas pressões, volume da bexiga, para determinar se existe alguma causa que seja tratável. Além de uroterapia, que é o tratamento comportamental, etc., se existe alguma, por exemplo, a bexiga tem pequena capacidade, ela tem algum problema neurológico que precisa corrigir para controlar a perda de urina, tem que ser feito. Não adianta você tratar só a perda de urina. Você tem que entender o motivo. Com 21 anos, pode ser que ela tenha algum motivo escondido aí que ainda ninguém descobriu, entendeu? Então, existe isso da bexiga ser menor do que o comum? Se tiver alguma doença associada à neurológica, por exemplo, sim, a bexiga não se desenvolve. Tem aquela meningo-mialocele, que é aquela má formação do fechamento do tubo neural nas costas da criança, isso impacta, existem formas graves que você já sabe no intra-utro, mas existem formas escondidas que a gente fala que uma avaliação minuciosa consegue determinar. E aí ele não tem um desenvolvimento normal da bexiga e você tem que fazer a investigação para tratar. Então, não adianta você dar remédio, você tem que entender que aquela bexiga é pequena e fazer algum tipo de procedimento para melhorar a capacidade. Muito bom. Olha só, a gente tem que ir para o intervalo, mas se você está se perguntando o que fazer para poder ajudar a sua criança e seu adolescente, a gente vai descobrir já já aqui no Entre Família, tem uma dinâmica que o doutor vai mostrar alguns passos que você, papai, mamãe e vovós também que cuidam aí dos netos pode fazer em casa, tá bom? Não perde não, Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. E como é que você está em casa, tá bem? Cris, olha, eu levava esse assunto até de uma forma, agora já estou olhando de outra. Chama-se conhecimento, isso é muito bom, ele tem que ser compartilhado. Pede para a sua vizinha, não tem tanta briga, esse programa que está no Facebook, que está no YouTube, que está nas TVs Paytivisa, as TVs pagas, as TVs canais abertos, divulgue a Novo Tempo. Agora, Cris, me diz uma coisa, a Susa me prometeu no bloco anterior que o nosso doutor ia dar dicas aí para a gente lidar, dicas práticas em casa para ajudar nesse período. A gente fala de rede de apoio, essa família, esse lar, essa micro sociedade que você tem ali, porque é ali que você tem um lugar para voltar, onde você tem as suas defesas, onde você vai criar justamente essa resiliência emocional, dando as ferramentas, necessárias para você passar isso juntinho com o seu neto, com o seu irmão, com o seu filho. Bora lá, doutor? Mais uma vez, obrigado. Eu sei que você tem uma vida no consultório, e vir aqui compartilhar conosco é sempre uma honra, um programa para ter como utilidade pública e ter uma ferramenta positiva como o senhor aqui, uma benção. Obrigado, é um prazer poder ajudar tanta gente no mundo, né? Bora lá, doutor. Doutor, a nossa produção sempre faz um negocinho bonitinho, pedagógico, foi bem legal também. bem colorido, sempre busca, a gente tem um menininho dormindo, tá? Pensando em fazer xixi, mas a gente vai ajudar ele aqui, ó, a marquinha do xixi. Tá que tá, como a Suzane falou, né? Morninho, gostosinho, mas acorda para esse mundo que não compreende esse ato. Então, o que acontece? Para ajudar, né? O que que tem o xixi? O xixi é líquido. Agora, o que que acontece um pouquinho antes de dormir, doutor? Evitar, antes de dormir, esses líquidos. Tem um horário certo, porque a gente precisa de líquidos para o desenvolvimento do ser humano, mas aí com essa criança que tem anurese, a gente tem um cuidado em horário, quantidade, como é que funciona? Exatamente. Eu acho que isso é um dos primeiros pilares para fazer o tratamento da anurese. eu gosto de falar, evitar duas horas antes de dormir, parar com os líquidos. Claro que você não vai deixar uma criança com sede à noite pedindo, você vai falar, não, dorme. Então, o que que é legal? Na hora do jantar, evitar comida salgada, refrigerantes, doces, que façam com que ele fique com sede depois. Porque senão você dá uma comida muito salgada, a criança vai ficar com fome e à noite você não vai dar água para ele, então vai. Então, faça uma dieta na janta balanceada, saudável, e pare duas horas antes de dormir. E, obviamente, antes de dormir, vá ao banheiro fazer o xixi com tranquilidade para esvaziar a bexiga. E aí... Bora lá. Então, ó, já para garantir, meu queridão, né, essa questão toda aí, ó, evitar aí. E já, já, você vai ver que vai ter uma informação com a outra aqui, porque está tudo no meio. É a mamãe antenada, vai dar tudo certo. E aqui o doutor complementou, que foi muito importante. Fiz um, fiz um... Não, doutor, você está em casa aqui, fez um bem bolado, que a gente fala, né? Veio aqui, ó, evitar dos líquidos antes de dormir e, é claro, esvaziar, né, essa bexiga e tal. Às vezes a criança não quer, fala que, inclusive, não, não, não estou com vontade e tal. Doutor, vai sem vontade mesmo. Eu não sei você, eu tenho uns negócios, é toque, aí a gente tem que tratar no psicólogo, tá? É outro contexto. Mas se eu vou dar uma palestra, se eu vou pregar em alguma igreja, eu vou dizer uma coisa, automaticamente o meu corpo pede para paz e amor, é o dois, direto, já lá, meu corpo é assim, para jogar bola, meu corpo se prepara, pode tomar o da barriga e é só ir para um lugar. Agora é o seguinte, antes de subir, eu vou, faço xixi e tomo água, toque sempre. Então eu vou o quê? Tomei a água que eu precisava e tal. Agora, eu chego lá com vontade, no banheiro não, mas sempre parece que se você fazer um esforço, sai algo. Então a ideia da consciência para essa criança é de que ela não precisa estar com extrema vontade de fazer, mas eu posso o quê? Provocar essa vontade de esvaziar, doutor. Tem uma questão interessante, se você perguntar para qualquer criança até os 10 anos, você quer ir no banheiro? Acho que nenhuma vai falar quero. Então a pergunta não é você quer ir no banheiro, assim, você está com a bexiga cheia para ir no banheiro? Aí ela fala assim, tô, porque ou ela está brincando, ou ela está jogando, ou ela está com a mãe, ninguém quer sair desse ambiente gostoso para ir no banheiro fazer xixi. Então a pergunta não é você quer ir no banheiro? Não. Você está com a bexiga cheia? Vamos para o banheiro e leve. Você tem filho, se você falar para o seu filho assim, ah, vamos passear hoje. Você quer, vai no banheiro antes? Não, não estou com vontade. Não, mas vai no banheiro. Ele vai e fica um minuto fazendo xixi, aquele xixizão. Ele não tem a plena capacidade de entender que a bexiga está cheia ainda. Então você tem que insistir para a criança para fazer xixi antes. Dica de ouro. Meu querido, dica de ouro para a vida. E eu te digo que isso é a aplicação que eu faço em casa. Meu filho está chegando da escola a ver os menininhos dentro do carro vendo ali no condomínio. Vá no banheiro. Vá lavar o rosto. Tá, tá, tá. Por quê? Chega lá, consciência. Tá que está com o olho caído e brincando. Aí, doutor, experiência de consultório, meu querido. Agora o seguinte, você está falando assim, é, Cris, a gente tem que estar em cima desse menino, dessas meninas que não têm consciência, porque isso, porque aquilo, você está tirando o teu corpo fora. Como assim? Ei, dá uma desligadinha no teu litificador aí. Eu sei que esse bolo vai ficar gostoso. Presta atenção. O importante é, você que é cristão, você sabia que você é o primeiro desenho de Deus para o seu filho? Por isso que ele vê Deus de uma forma muito cruel. Vou te dar o toque aqui, hein? Olha aqui. Bora lá. O doutor está me ajudando em todos os aspectos aqui. Não criticar. Não criticar ou castigar ou bater. Eu sei que não é fácil. Você está secando aquele cobertor e vai ter que colocar de volta porque ainda está com cheiro de xixi. Volta. Aquele colchãozinho que você parcelou, está úmido lá. Você está até ensacolando o menino. A minha mãe fazia isso. Não aguento mais passar uma sacola nesse menino. Mas você está criando um ser humano. a visão dele de que ele não tem controle do xixi. Ainda a sobrecarga de ser culpado por isso, né, doutor, atrapalha muito. Eu acho que essa é a base do tratamento. Quanto mais punitivo você for, mais castigar, mais agredir, mais a criança fica com medo, mais ela desenvolve neurologicamente o controle da bexiga. então, imagina que a criança ficou um tempo seca, você está feliz e ela está comemorando, ela por acaso escapa numa noite que foi numa festinha, bebeu mais refrigerante, perde e você pune ela. Eu tenho certeza que essa criança vai regredir e vai voltar a fazer xixi à noite com mais frequência. Então, essa daqui é a base do tratamento da enurese noturna. Você ter um ambiente tranquilo em casa, na verdade, você tem que trocar as críticas por comemoração nos dias que ela fica seca. Então, eu gosto de fazer, os uropediatras fazem uma cartolina com os dias do mês. Você coloca lá o dia que ficou seco, você vai com a criança, faz lá um dia de feliz, comemora alguma coisa que ela goste, agrade ela, brinque de uma brincadeira que ela goste para ela se sentir acolhida nesse momento. E se escapar uma noite, poxa, aconteceu, vamos lá, força, amanhã a gente vai conseguir de novo. Então, sim, tem que ser assim o tratamento. Incentivo e comemoração, um ambiente saudável para você recuperar esse contexto que tem muito a ver aqui. Bora lá, hein? É aula de graça aqui no meio de família, meu queridão. Agora, o seguinte, se tem uma coisa que o seu pai mostra, vou dizer uma coisa para você, você gosta que o seu pai mostra aquela foto que você estava lá? É, aquela da piscina. Eu tenho umas 10 versões de mim mesmo, é uma mais gordinha, uma mais magrinha, cabelo comprido, e a mamãe tem aquela foto do aniversário que você está com o olho fechado, caindo na grama, todo embarrado para mostrar para os amigos. Mas é um jeito de amar que a mãe tem. Agora, para a mãe é algo muito simples que está acontecendo com a criança, mas quando você expõe algo e se essa criança não se sente à vontade para os amigos, para os primos, conversa com a tia em voz alta, gente, o quanto que essa questão da vergonha, né? Porque ninguém quer fazer xixi, é algo muito constrangedor. E o pai, por viver essa situação e querer ajudar a não ver mal, acaba atrapalhando também porque acaba expondo essa criança onde não deveria, né, doutor? Eu acho que exatamente a gente entra um pouco nas duas questões, né? Não comparar com o irmão, a gente comentou, com o primo, eu acho que isso você atrapalha o desenvolvimento da criança, cria uma criança mais embotada, mais medrosa, mais envergonhada e isso também não progride no tratamento. Se você expõe a criança ali, ela cada vez mais vai querer sair menos, vai querer ter contato com outras crianças, isso até no ambiente não da questão do tratamento, mas numa questão social, ela vai ficar mais solitária. Então, isso daqui atrapalha o desenvolvimento da criança, que é numa fase fundamental de conhecer amigos, de ir pra escola, de sair na casa do primo, etc. Muito bem, doutor. Agora a gente pode recorrer na tecnologia aí e tal. Tinha um antigo despertador, mas agora o despertador é mais tecnológico, tem musiquinha pra criança, a gente pode até customizar com a idade ali. Como que eu posso usar o alarme como uma ferramenta nesse quesito? Na verdade, esse daqui é o pilar do tratamento da enurese noturna. A gente aborda tudo isso e usa um tipo de tratamento farmacológico ou o alarme noturno. Como que isso funciona? Ele é um bracelete que você coloca no braço e ele tem um sensor. Não é o alarme do celular, não. É um alarme específico pra esse tratamento. Exatamente. você vai procurar na internet lá no site, coloca alarme de enurese. Ele é um equipamento que você compra, ele tem um bracelete e ele tem um fio que você encaixa na roupa íntima da criança. Esse sensor que fica na ponta, ele detecta umidade. E quando começa a sentir umidade, ele desperta. Então a criança acorda com um alarme. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Esse é o tratamento fundamental da enurese noturna. Muito legal, gente. E hoje, né, você vai, eu não sabia mesmo, já tinha um parente que tinha vivenciado isso, a tecnologia ajudando, pensei que era um alarme. Não. É algo que detecta a umidade da calcinha, da cuequinha, do menininho, que vai ajudar ele a despertar pra que ele se, gente, peraí, alguém me acordou. Foi a tecnologia a seu favor. Muito bacana, gente. Olha, se você não sabia, anota aí. E é claro, falamos o momento todo aqui do programa. Trouxemos também uma psicóloga, a nossa doutora Eneida, que essa questão aqui, a gente já falou bastante, né, doutor, mas só pra amarrar, a gente tem que avaliar todos os quesitos nessa integralidade do ser, que são os fatores psicológicos, né? Principalmente nos casos que eu comentei de secundário, que a doutora comentou muito bem, uma perda de um animal doméstico, como ela comentou, mudança de escola, que é chamada da enurese secundária, geralmente associado a algum trauma psicológico, e aí, acho que o papel dela é até mais importante do que a do médico, pra trazer, tentar acolher essa criança, trazer um ambiente tranquilo na casa, pra que ela possa voltar ao que era antes. Então, esse papel, principalmente no secuário, na enurese primária tem um fundamento, mas no secundário é essencial. Muito bem. Gente, um show realmente pra você aqui, de forma muito resumida, é você buscar isso aqui com um médico mais próximo à sua casa pra instruir, mas agora você, com essa informação, tem um overview, muito melhor sobre isso. Agora, vamos fazer o seguinte, doutor, vamos pegar um WhatsApp pra gente poder ajudar o povo de casa? Então, na tela, por favor, a produção vai colocar pra gente, pra gente poder te ajudar também, aproveitar o doutor aqui. Carla, boa tarde, querido, obrigado por estar conosco aqui na nossa tarde do Entre Família, um assunto tão bacana pras nossas famílias aí. E ela fala sobre o filho, doutor, o meu filho completou seis anos e ainda está fazendo xixi na cama, não é todo dia, o que pode ser? Detalhe, eu colocava a fralda nele até os cinco anos, pode ser isso? Aquela transiçãozinha que normalmente você faz dos dois aos três anos, ela usou até os cinco, cinco pra seis não é uma grande diferença, né doutor? Aí eu pergunto que... Veja, nesse caso, talvez, vale a pena entender se isso está atrapalhando o ambiente familiar, se a criança está incomodada. Caso não seja, esteja tudo bem, ela só está comentando, a gente pode tentar empurrar e essa criança provavelmente vai melhorar porque ela perde pouco tempo. Caso isso seja um incômodo na família, o que a gente pode fazer, primeira coisa, evitar líquido à noite e fazer xixi. Às vezes, os dias que ela perde é o dia sexta-feira que ela vai comer fora e a criança toma um pouco mais de líquido. Então, ver se essas perdas estão relacionadas a algum fator ambiental. Tirando isso, não, é aleatória, durante a semana, a gente pode usar o alarme, tá? Que isso funciona e a questão da fralda que ela comentou, na verdade, não. Se você deixa a criança, um sinal que a criança pode tirar a fralda à noite, essa ela fica seca de cinco a dez dias, passa cinco a dez noites, na verdade, sem perder. Aí você está apto a tirar a fralda. Se você mantiver essa fralda, ah, eu não tiro porque ela perde tudo à noite, a criança vai entender aquilo como um conforto e vai demorar mais para sair da enurese, tá? Então, a fralda é um ponto importante, mas ela não influencia. Se usou até os cinco anos, ela ficou seca e tirou e está perdendo esporádico, não tem problema. Deu bem. Carla, obrigado, viu, pela sua participação, espero que tenha tudo bem aí com o seu filho. Depois nos manda notícias, Mesmo que tenha outra pauta, fala, Cris, deu certo, manda um abraço para o doutor aí e tal, porque aqui é uma família. Falando em família, a gente precisa de um intervalinho para você tomar uma água, tá? Agora pode, tranquilo, para você ir no banheiro, tá? Adulto também vai, se está segurando, que o programa está bom, né? Mas depois do intervalo, tenha a sua participação, tenha mais interatividade e a gente mergulhando nesse assunto de família aqui no seu canal da Esperança, o canal da família. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta e olha só, estou nesse cantinho especial que você sabe, sempre que a gente está nesse cantinho é para falar de algo especial. Você que é nosso telespectador já sabe que nós temos mais um recente lançamento da revista Esperança, estamos aqui com essa edição maravilhosa, A Cura do Pecado. Você que é nosso telespectador também sabe, né? A gente fala bastante sobre saúde emocional e a gente sempre linka com a vida espiritual e as coisas estão muito interligadas mesmo. Essa sensação de culpa, de carregar o peso do pecado e todo esse fardo que a gente acaba passando aqui nessa Terra e não tem como ser diferente, né? Não tem um momento que a gente vai não pecar e não carregar consequências dos nossos erros e escolhas. Mas tem como a gente se libertar de uma forma muito incrível como a Bíblia aponta. É claro que eu não vou falar tudo aqui para você porque afinal de contas tudo está escrito nesta revista. Então você vai primeiro descobrir o que é pecado, né? Vai entender realmente o que é essa força do mal, como que surgiu o mal, né? Se Deus é bom, por que que de repente simplesmente eliminou de uma vez por todas, né? Ou então não permitiu que isso se originasse. E no fim, como se libertar de toda essa dor e viver uma vida mais em paz, tranquila e saudável. Essa revista, como o Cris sempre fala, né? Está quentinha, acabou de chegar aqui realmente para a gente. Ao longo de todo esse material, você vai ter perguntas nas quais você vai ter referências bibliográficas da Bíblia, claro, né? Sempre cristocêntrica, onde você vai pesquisar, vai descobrir por conta própria e vai poder responder. Tem inclusive aqui, né? Os espaços onde você responde. No final, tem uma conclusão. E o que eu acho muito legal desse material é que sempre tem o momento de decisão no final de cada capítulo. Parece talvez até simples, né? Alguns podem olhar, mas o quanto é importante ter esse momento de reflexão no final de tudo. Porque não adianta nada você ler se no final você não tomar uma decisão e agir diferente do que você costumeiramente faz. Então, aqui no final, tem sempre essa decisão a ser feita. E você vai ter vários capítulos, são mais de... Deixa eu ver quantos capítulos aqui? Não sei se o Cris lembra de cabeça. Acho que são mais de 10 capítulos, enfim, quase 10 capítulos pra você entender sobre esse assunto. E é muito simples, gente. Não tem custo nenhum pra você que é nosso telespectador aqui do Entre Família. Esse material pra você é totalmente de graça. Chega na sua casa sem custo nenhum. O nosso interesse é que você aprenda, que você realmente descubra uma vida mais feliz e se liberte desse caso, dessa edição do pecado, tá bom? Como você faz pra adquirir é muito simples. Tem duas formas. Ou você liga e o nosso telefone tá passando aqui na telinha. O DDD é o 12-21-27-31-21. Esse você pode ligar, pode conversar com as meninas, dar o seu nome, o seu endereço. Se você preferir de uma forma mais prática, tem o nosso WhatsApp também tá aqui no seu vídeo pra você copiar. O DDD é o mesmo e o telefone é o 982-44-4449. No WhatsApp é muito simples. É só você falar oi, quero receber a revista Esperança ou a cura do pecado. Você recebe um link e faz a sua inscrição. São três passos que você vai fazer muito intuitivo e muito fácil. Pode clicar nesse link e é seguro. Seus dados, eles são preservados. Nós temos essa lei de proteção dos dados aqui na Novo Tempo e a gente faz isso com muita segurança. Então, você pode preencher seus documentos, o seu endereço. É importante que o endereço esteja certinho porque, afinal de contas, é dessa forma que a gente vai enviar pra você, tá bom? Então, eu vou repetir o WhatsApp porque eu sei que é mais prático e muita gente prefere assim. Então, vamos lá. Anota aí, ó. DDD 12-982-44-44-49. É importante você anotar esse número porque ele é diferente do WhatsApp que a gente sempre dá aqui no começo do programa, que é das interações, tá? É um outro número porque, às vezes, vocês mandam lá na interação, né, pedindo da revista e como é um fluxo intenso de mensagem, a gente não consegue responder todo mundo. Então, já anota esse outro WhatsApp aqui. Vou repetir mais uma vez pra você não se confundir. DDD 12-982-44-44-49. Esse é o número onde você pede essa revista e chega gratuitamente pra você, tá bom? Já pede a sua, já garante. E se você quiser compartilhar com uma amiga, já manda pra ela também pra ela poder pedir, tá? É importante que ela peça do número dela porque cada usuário tem direito a uma revista dessa aqui. Combinado? Feito? Depois você conta pra gente como é que tem sido esse estudo e se tem surtido efeito na sua vida, tá bom? Vamos voltar pro nosso assunto aqui e agora vamos de interação, né? Vamos ver o que você aí de casa tá mandando. Estamos falando sobre xixi na cama. Eu sei que tem algumas participações lá em cima. Se a nossa querida diretora quiser colocar na telinha, já tá aí. A Grécia, a Grécia. Olha que nome bonito, né? Grécia. Grécia. Obrigado pela sua participação. Ela tem uma filha de sete anos que ainda faz xixi na cama. Ela tá falando que já levou ela na psicóloga. Ela falou pra deixar ela molhada que ia incomodar. Aí ela pararia. Mas isso não aconteceu. Eu ainda perdi o colchão. O que que eu posso fazer? Aí eu... Nossa, pra deixar molhada. Eu não tô aqui jogando, né? Procede isso, produção. O conceito da psicóloga, sim. Mas eu creio que, como é uma questão multidisciplinar, né? Eu acho que a grande pergunta pra Grécia é se ela foi num urologista pediátrico aí. Qual a dica que você daria pra acrescentar além, ou talvez até consulta em um outro psicólogo, doutor, mas quais essas etapas que uma rede multidisciplinar de profissionais poderiam excluir algumas questões? Porque se a gente focar só de um lado, como não sabe o que é, é uma investigação que é feita, né, doutor? Sim. Essa criança tem que passar por um especialista, um urologista pediátrico de preferência, pode ser um urologista geral se não tiver na região dela, ser investigado, classificar como primária, secundária, mono ou polissintomática, fazer o tratamento. Então, essa questão de deixar molhada e ficar incomodada não vai surtir efeito e ela pode até ter alguma complicação disso. Existem hoje protetores de colchão que você consegue comprar tanto na internet quanto em farmácias que evita de que pelo menos o colchão não fique úmido. O lençol, obviamente que sim, mas o colchão ele não absorve, então você não perde o colchão. Primeira coisa, conversar com a criança, falar pra ela, entender que aquilo não é um problema dela, ela não tem culpa de aquilo, acolher a criança, fazer o tratamento com uroterapia, comemorar os dias secos, não punir nos dias que ela acaba molhando, tá? E aí a gente entra pra questão da parte médica. Se for o caso, fazer o uso do alarme que a gente usa, que isso vai ao longo do tempo melhorar essa questão, existem alguns tratamentos medicamentosos, algumas medicações que a gente pode tentar oferecer pra criança pra melhorar essa questão, mas nunca deixar essa criança desassistida, achando que ela vai melhorar por estar molhada. Talvez ela melhore porque o tempo passou e ela conseguiu se desenvolver, mas não porque ela ficou incomodada com a umidade. Doutor, agora um parêntese. A gente tem criança pequena, né? Sempre recorre ao pediatra, seja qual for a situação. É sempre bom a gente levar em consideração de procurar um especialista pediátrico no X da questão que a gente está vivendo? Porque às vezes nem o pediatra indica a gente pro especialista. É, veja, o pediatra é o pilar, o pediatra é o clínico geral que a gente fala dos adultos. O pediatra tem capacidade de entender o problema da criança, seja ele qual for, e se ele não tiver a competência, não por questões de capacidade, mas porque é uma coisa muito específica, encaminhar por um especialista. Eu tenho uma esposa que é cardiopediatra, então ela recebe os problemas do coração de uma criança, do mal escuta que o pediatra viu e está alterada. Olha, não sei o que é isso, vou encaminhar. Questões urológicas, existe o cirurgião pediátrico também que pode ter algum treinamento nisso, mas questões de enorese geralmente vão para o urologista. Existe uma intersecção entre o cirurgião pediátrico e o urologista pediátrico. A gente trata de doenças, algumas comuns, outras são separadas de cada um. No caso da enorese noturna, geralmente é o urologista que trata. Mas claro, o pediatra tem toda a condição de identificar o problema e encaminhar para o especialista, seja ele de qual área for. Ok. Vamos a mais interação? Vamos, bora lá aproveitar que o doutor está aqui. Olha, gente, que programa de acréscimo, né? Muito bom. Olha, está fantástico, muito prático, doutor, aí parabéns. O Matheus, o tempo que vem é assim, né? Não é, é para arrasar. Que bom que tem que fazer mais pautas aí para ajudar o nosso consultório. Vamos ter que começar. Olha, eu quero três consultas à tarde para o Japão pagar no convênio, a gente vai ter garantia. Olha só. É a Silvana. Silvana diz o seguinte, doutor, a minha enteada, ela tem seis anos de idade. A sua fralda é descartável. O fato dela ter síndrome de Down influencia, olha aí. Sim. Ela usa a fralda descartável, então ela está perguntando se a síndrome de Down é um agravante nesse quesito. Na verdade, o desenvolvimento de uma criança que tem síndrome de Down não é nas mesmas etapas de uma criança que não tem síndrome de Down. Então, ela tem os ganhos de desenvolvimento neuropsicomotor são atrasados. Então, a criança começa a falar mais tarde, a andar mais tarde e naturalmente a controlar a urina mais tarde. Então, nesse caso, a gente teria que dar uma folga para ela na questão do tempo. Então, se a gente considera cinco anos para uma criança que não tem nenhuma alteração genética, para uma criança com síndrome de Down, dependendo do caso, do grau da síndrome, a gente tem que empurrar um pouquinho mais para frente com oito, nove anos. O fato dela usar a fralda não é uma questão. A ideia é que se ela estiver pronta para fazer o desfraude noturno, a ideia é tirar a fralda. Porque se você deixar ela com fralda, inconscientemente, a criança vai entender aquilo como um conforto e vai demorar mais para controlar a enurese. E ela segue aquele prazo dos dias que o senhor falou, né, doutor? Sim, cinco a dez dias secas. Se ela tiver entre cinco e dez dias secos, é o momento de tirar para que ela possa perceber que, tipo, saiu da zona de conforto também, né? Perfeito. Deixa eu falar aqui uma coisa que é diferente do que a gente está comentando, mas que talvez seja interessante compartilhar com você. Nos bastidores, eu falei para o doutor assim, falei, doutor, eu acho que a capacidade do meu filho de segurar, né, eu estou aqui contando vantagem, é muito grande, porque até eu fico impressionado e tal, e relatei para ele. E aí o senhor comentou comigo que isso é ruim, porque a criança, ela tem que ir fazer xixi de três em três horas, é isso, doutor? É. Como eu comentei com você, a gente, as mães, né, os pais, ou até a escola, se vangloria de falar, ah, meu desfraude aqui na escola é com um ano e meio, com dois anos e tal. Eu chego na consultória, a mãe toda, a mulher fala assim, ah, isso é ruim para o seu filho, né? Por quê? A criança tem que, como eu disse no começo, entender que a bexiga está cheia, fazer ela esvaziar completamente, é um desenvolvimento demorado, a criança anda, fala, etc., depois que consegue controlar. Se você desfrauda isso, você acelera esse desenvolvimento e a criança fica muito retencionista. Então, se a criança segura muito xixi, aquilo ali pode ter complicações, infecção de urina de repetição, ou a criança começa a perder urina porque ela quer segurar tanto a urina que ela só vai fazer xixi na hora que está escapando. Então, ela perde essa capacidade. Então, o ideal é sempre fazer a urina, ir ao banheiro a cada 3, 4 horas, independente da vontade e sempre antes de ir ao banheiro. Essa questão de, ah, meu filho segura muito, é bom? Não, na verdade é péssimo. É muito ruim para a criança porque pode ter complicações no futuro. Eu achei isso muito interessante e é uma coisa que eu vou, de maneira pessoal, observar, né? Porque eu acho que realmente esse espaçamento lá em casa está um pouco maior. E compartilhando com você, né? Vai que tem alguma mamãe aí também nessa mesma situação. E a gente está falando de uma mamãe extremamente cuidadosa que está com o filho, mas eu digo, cada ponto aqui um detalhe, a gente devia conversar com mais especialistas, sabe? Porque a gente vai no médico, a gente teve aqui pessoas com o ouvidinho, né? A questão do, só do exame do pezinho que a gente teve aqui, quantas coisas abriram para a gente. Então, a gente não vai no oftalmo levar a criança pequena, a dificuldade que tem, às vezes na aprendizada até você descobrir. Então, um programa como esse é um incentivo aos pais de que se existem especialistas para isso, você tem condições, né? Ou se a rede pública te oferece isso, vá. E quanta coisa, Cris, eu aprendi aqui no Entre Família. É igual você falou, né? Eu cuido ao máximo, mas tem coisa que realmente foge do conhecimento. E o Entre Família está aqui para ajudar. Vamos a mais uma interação aí de casa? Quem está chegando aqui é a Gisele, ó, Cris. Alô, Gisele, boa tarde. Ela está dizendo assim, ó, meu filho tem 11 anos e ainda faz xixi na cama. Acordo ele de noite para ir ao banheiro, mas tem dias que não adianta. Já cogitamos a possibilidade de usar aquelas cuecas para incontinência urinária. Por ele, tudo bem, mas eu fico um pouco de receio. Será que é válido? O que são essas cuecas, hein, doutor? Não conheço. São cuecas como fraldas que têm um forro maior para proteção. Ah, como se fossem aquelas fraldas de pan, ecológicas? Isso, isso. A ideia é, primeiro, que ela acorda a criança e ir para a noite. Tem gente que fala, ah, eu acordo meu filho, mas na verdade ele pega dormindo, bota no vaso, a criança faz xixi dormindo, nem nota. Você foi no outro dia, ah, você foi no banheiro ontem? Não, não me lembro. Então, essa questão de acordar o pai para acordar a criança para levar para o banheiro, não funciona. Isso só piora o quadro do pai que vai acordar de madrugada, ficar chateado porque acordou e a criança vai perder. A consciência dele que é o grande conceito. Exatamente. Por isso que existe esse alarme que eu comentei ali no quadro anterior, cujo funcionamento é a umidade da urina e isso, a criança, ela vai desenvolvendo neurologicamente a percepção da bexiga cheia. Então, na verdade, ela não vai perceber a urina, ela vai ver que a bexiga está enchendo, toca o alarme e neurologicamente isso vai ficando enraizado. Pedagógico para a consciência dele. Aí o pai não precisa ficar preocupado porque tem uma tecnologia. Agora, desculpe a pergunta, doutor, mas é um equipamento muito caro? Não, eu até procurei recentemente no Google que as minhas perguntas eu mostro pela internet até para ensinar o funcionamento. Por volta de 100 reais. 100 reais. Ah, está muito acessível. Então, aqui, mamãe, papai, em vez de você estar acordando à noite, ele não tem consciência porque ele vai lá, você tem que até baixar e segurar, que eu sei que já fiz isso com o Davizinho, tá? Tem que dar aquela balançadinha, pegar o papel e tal, tal, né? E aí, olha aqui, aqui no braço, né? Neguinho está lá, sua princesinha, deu umidade, tem que, tem que, tem que, tem que, o quê? A parte dele vai acostumar porque ele vai ter a sensação de quando a bexiga está e aí você, pedagogicamente, o teu corpo vai absorvendo. Olha como a tecnologia ajuda na pedagogia, mamãe e papai, 100 reais, pede para a vó de presente, netinho, vai lá para o titio, dá um jeito, faz uma vaquinha porque isso vai ajudar. Imagina o desenvolvimento de uma criança e eu, para mim, essa questão do alarme é que foi um ganho. como você sempre fala, né, Cris, no marketplace. É no marketplace, né? Vai lá, mas acho que não é legal comprar, às vezes, usado no marketplace. Vai lá, eu vou comprar novinho. Não, eu compro, o marketplace, eu vou, eu como bastante usado, algumas coisas, mas essa aí não dá, mas eu como bastante. Vou só dizer uma dica para você, celular, eu não compro um novo. tem um que vende bastante coisa nova, tem um ícone amarelinho. de primeira mão, eu só quero que garimpo. É, há coisas e coisas, né, gente? Vamos, então, a mais uma interação da Tempo, Tati? Mais uma na telinha aqui, anônimo, sem problema nenhum. Tenho 42 anos e sempre que sonho faço xixi na cama. Já tive que colocar a culpa na minha filha, pois estava na casa de uns parentes e fiquei sem saber o que fazer. Eu não sei se quando a nossa telespectadora, o nosso telespectador... Ele deve sonhar que estava fazendo xixi, é isso? É, a gente imagina que seja, né, pelo relato, porque tem horas que realmente a gente sonha, a gente está tão apertado que a gente sonha que está fazendo, porque acho que é uma coisa inconsciente de querer liberar, mas eu achei engraçado o episódio, tá, de colocar a culpa na filha, no cachorro, essas coisas. É, esse não é um caso peculiar que o sonho ali é tão real, né, tem gente que acorda, que vai cair, levanta com susto, né, outros tipos de... Mas isso não tem nada a ver com a enurese, é uma questão de que ele... Pontual. Pontual, que está tão ali, é tão real o sonho, que ele acaba urinando, escapando. Acho que isso não é uma questão de problema de enurese, nem problema de próstata, pensando na idade, etc. Uma questão do sonho mesmo. É um homem sonhador. Vou dizer uma coisa pra você, você é literalmente alguém que torna o sonho realidade. Leve isso pra você. Nossa, eu tenho cada sonho às vezes estranho, que é que bom que os sonhos... Vamos trocar, vamos pra sua participação, não quero saber dos sonhos de Suzane, porque aí eu precisaria o quê? De um tratamento psicológico pra poder assimilar, porque na realidade é assim, imagina no sonho. Opa, se bem que realizou. É? Que horror, que coisa. Você acabou quebrando os dentinhos aí? Pois é, já sonhei várias vezes. Você quebrou ou quebraram? Ah, fica pra outro programa, outra história, quando tiver um dentista por aqui. Olha, a gente quer agradecer do fundo do coração mais uma vez, doutor Matheus, que bom que você esteve aqui com a gente. Obrigado. Seus conhecimentos são fantásticos, obrigada. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui, espero ser convidado sempre, espero ter ajudado o público aí de vocês. Eu vou fazer até um pedido aqui, você que está acompanhando o nosso programa agora, manda no 129-8315-0249 que assunto você gostaria de trabalhar na área infantil com o doutor aqui. Manda pra gente aí nessa área, olha, manda um tema que aí vai atender, tá bom? E olha só, ficaram algumas perguntas aqui a nossa produção está falando, mas a gente tem esse Instagram. Doutor, você tem condições de abrir uma caixinha de perguntas lá pro povo dar um pulinho no Instagram, pra lhe seguir lá, porque é conteúdo, né, o pessoal gosta de profissionais que tenham essa pedagogia pra ensinar. Será que é possível abrir uma caixinha de perguntas pra solucionar os nossos telespectadores que não conseguiram ser atendidos aqui no ar? Vai ser um prazer, pode deixar que a gente dá um jeitinho de abrir ainda hoje pras pessoas perguntarem. Ah, que bom, vai falar que não, né, doutor? Então tá aí, arroba mateus.urologia mateus.urologia.com.th.urologia lá no Instagram pra você jogar a sua pergunta. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pelas suas interações. E dera, né, se a gente pudesse ficar aqui a tarde inteirinha, né? Ou não, né, porque às vezes pode ser que a pessoa se cansasse da gente, mas infelizmente não é possível responder todas as interações, mas a gente gosta muito quando você tá coladinho em sintonia, mandando as suas interações, nos programas que tem fotos também. A gente adora ter você aqui com a gente no Entre Família. Então, muito obrigada pela sua audiência. Suza, compartilha esse mesmo sentimento, né? Eu vou dizer mais, a Suza ama fazer esse programa, ela gosta por demais estar aqui com você, eu também. Então é um carinho especial que a gente tem porque a gente entra na sua casa, quando a gente encontra você na rua, em algum lugar, você nos abraça como realmente a gente se conhecesse e a gente acaba se conhecendo, tá bom? Mas lembrando, o nosso programa está no ar de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde e sempre depois do nosso programa vem o quê? Vem Vida e Saúde para melhorar ainda mais a sua tarde com qualidade de vida. Sempre dicas e receitas maravilhosas e tudo, ó, saudável. Beijo. Tchau, tchau. Suza. Beijo. Valeu, tá? Até. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.